O vencedor leva tudo Eu não quero conversar sobre as coisas que nós passamos Embora isso me machuque, agora é passado Eu joguei todas as minhas cartas E foi o que você fez também Não há mais nada a dizer Nenhum há mais a jogar O vencedor leva tudo O perdedor fica menor Ao lado da vitória Está o seu destino Eu estava em seus braços Achando que ali era o meu lugar Eu achava que fazia sentido Construindo-me uma cerca Construindo-me um lar Achando que seria forte lá Mas fui uma tola Jogando conforme as regras Os deuses podem jogar um dado Suas mentes são tão frias quanto o gelo E alguém bem aqui embaixo Perde alguém querido O vencedor leva tudo O perdedor tem que cair É simples e está claro Porque eu deveria me lamentar Mas me diga se ela beija bem Como eu costumava te beijar Mas diga-me se é a mesma coisa Quando ela o chama Quando ela o chama Em algum lugar bem profundo Você deve saber que eu sinto a sua falta Mas o que eu posso dizer As regras têm de serem obedecidas Os juízes decidirão As coisas boas da minha vida Os espectadores do espetáculo Sempre ficam quietos O jogo começa de novo Um amigo ou um amante Uma pequena ou uma grande coisa O vencedor leva tudo Eu não quero conversar Se isso te deixa triste E eu entendo Você veio me dar um aperto de mão Peço desculpas Se isso faz você se sentir mal Ou me ver tão tensa Sem autoconfiança Mas você compreende O vencedor leva tudo O vencedor leva tudo Assim o vencedor Leva tudo E o perdedor Tem que cair Tem que cair Caindo Frio como gelo Não pode ser Alguém fraco Leva tudo Tem que cair Sim é a chuva Por que reclamar institutions Não pode ser O vencedor Seu A-luxia 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 Obrigado.